O calorão fora de época no sudeste diminui com o retorno da chuva e no sul o ar polar mantém as temperaturas baixas. É essa frente fria na costa do sudeste que vira o tempo na região. Atenção no litoral, onde vai cair muita água. A seca ainda persiste no centro-oeste. Cuiabá não vê chuva há 50 dias e continua desse jeito ao longo da semana. O frio de manhã cedo vem com tudo. Em Porto Alegre a mínima fica em torno de 9 graus e em Campo Grande faz 8. À tarde as temperaturas não sobem muito. Máxima de 15 em Florianópolis, 22 no Rio de Janeiro. Já nas áreas mais ao norte do país, o calor continua com até 36 graus em Palmas. Em Fortaleza, mesmo com a chuva, faz 28. Em São Paulo, a terça-feira tem céu nublado, sem chuva e queda brusca das temperaturas. Mínima de 11 graus e máxima de 10.